Causa da morte do ex-galã global José Carlos Sanches é cercada de muito mistério Bloco Social Notícias começando Oi gente, na última sexta-feira o ex-galã da TV Globo José Carlos Sanches de 67 anos foi encontrado morto no apartamento onde morava em Copacabana no Rio de Janeiro A polícia só foi chamada depois de um forte e mau cheiro que exalava da unidade que foi reconhecido pelos vizinhos O corpo do ator estava em estado avançado de decomposição Segundo a família, há mais de uma semana ele não mandava mensagem Saades, como Metrópolis, informaram que o ator e advogado estava muito endividado que tinha um filho, mas que tinha pouco contato com a criança que mora no Nordeste A polícia e a família ainda investigam as causas da morte José Carlos Sanches fez novelas como Por Amor, Que Rei Sou Eu, Água Viva e era considerado um dos galãs da TV Globo Curte e comenta, Bloco Social Notícias A polícia e comenta, Bloco Social Notícias